E aí pessoal, tudo bem? Arkeus aqui. E no vídeo de hoje nós vamos analisar algumas referências que são feitas no anime Dragon Ball. Algumas mais evidentes, outras nem tanto, mas que com certeza irão te deixar com uma pulga atrás da orelha. Sendo assim, vamos tentar descobrir se aquilo que a sua tia crente disse sobre Dragon Ball é verdade. Seria Dragon Ball um anime satanista e Illuminati? Bom, meus queridos, vocês já devem ter assistido Dragon Ball, devem ter visto algumas cenas, algumas referências no anime, algumas talvez mais discretas, outras nem tanto, mas certamente você já viu algo que chamou a sua atenção pra essa questão. Faria Dragon Ball referência a algo satanista, algo cutista? Bom, de uma coisa eu sei, você estranhou muito o fato de um personagem se chamar Mr. Satan. Pois é. Eu não sei vocês, mas convenhamos que é difícil ver um personagem com o nome Satan e não pensar que está fazendo referência a Satanás. Até porque, como já vimos no próprio anime, o nome dele é escrito da mesma forma que é escrito Satan em inglês, que significa Satanás. Pois é, meus queridos, tá tão na cara que fica até difícil dizer que não foi isso que eles queriam dizer, não é mesmo? Tá amarrado, tá amarrado, Jesus! Porém, pesquisando, já vi algumas pessoas dizendo que não tem nada a ver, que na verdade eles quiseram fazer referência a Santa, que vem de Santa Claus, do inglês Papai Noel. É difícil dizer exatamente qual foi a intenção de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, em dar o nome de Satan a esse personagem. Mas se você quiser saber a minha opinião, eu acho que ele escolheu esse nome porque sabia que iria repercutir no ocidente, uma vez que no Japão e em vários países orientais, a grande maioria não é cristã. Sendo assim, ele iria chocar e chamar a atenção, mesmo que de forma negativa, do público ocidental. Parece que o nome do personagem pegou tão mal aqui no ocidente, que nos Estados Unidos eles mudaram o nome de Satan para Hércule, provavelmente para evitar problemas com os pais religiosos e conservadores que vivem na América. Porém, isso não impediu Akira Toriyama, mesmo que de forma mais velada, a brincar com o nome de outros personagens, como por exemplo, a própria filha de Satan, Videl, que é um anagrama para Devil, do inglês Diabo. Agora vamos falar de um outro personagem, que apesar de muito curioso, traz uma referência não tão evidente assim, mas se analisarmos bem, veremos que é uma referência no mínimo muito interessante. Aqui podemos ver Tenshinhan, com seus três olhos. A partir desse momento, a nossa análise vai entrar numa vibe bem conspiratória, mas que até poderá fazer muito sentido ao final. Então vamos lá, a forma como o olho de Tenshinhan está posicionado, nos permite fazer uma ligação bem simples entre três pontos, sendo eles, os olhos de Tenshinhan. Sendo assim, iremos formar um triângulo perfeito, que junto ao terceiro olho, nos dá uma clara referência ao olho que tudo vê da pirâmide Illuminati, sem mencionar também, a posição de mãos que ele faz quando usa uma de suas técnicas mais poderosas. Mas, logicamente, existem outras teorias plausíveis que podem explicar o fato de Tenshinhan ter três olhos, como por exemplo, o terceiro olho, também conhecido como Ajna, o sexto chakra, que é citado na tradição hinduísta, sendo esse terceiro olho como um órgão que seres não humanos possuíam, capaz de exercer faculdades de telepatia e clara evidência. Outra cena muito curiosa que pode ter chamado a sua atenção, uma vez que ela se repete bastante por estar na abertura do anime, mais precisamente a abertura da saga Majin Buu, onde Gohan e Videl estão num carro, e nesse carro você pode ver nitidamente os adesivos de chamas e o número 666. Não é difícil lembrar dessa referência, pelo fato dela estar presente em todos os episódios, justamente por estar presente na abertura e se repetir inúmeras vezes. Creio que não seja necessário explicar tanto por que isso é tão curioso, sendo que a maioria das pessoas já sabem que o significado por detrás do número 666 está relacionado à besta, assim como é citado na Bíblia. Agora vamos falar sobre a aparência de alguns personagens, que visivelmente se assemelham a algumas entidades místicas, como por exemplo, Daburá, que inegavelmente teve a sua aparência baseada nas imagens popularmente conhecidas de representação de demônios ou até mesmo do próprio diabo. Temos também Bíos, o deus da destruição, com aparência de gato e roupas que parecem ter sido usadas no antigo Egito, uma entidade que se assemelha a Bíos, é Bastet, proveniente da mitologia egípcia, uma divindade solar e deusa da fertilidade, além de protetora das mulheres. Além deles, podemos citar também Majin Buu, que como o próprio nome sugere, faz referência a Dijin, que é uma entidade sobrenatural proveniente da cultura árabe, conhecida ocidentalmente como Gênio, ou Gênio da Lâmpada. Ainda falando de Majin Buu, você deve lembrar que quando alguém se tornava servo dele, recebia uma marca, bem no meio da testa. Você deve se lembrar disso por conta do episódio onde Vegeta se deixa dominar pelos poderes malignos de Majin Buu, a fim de derrotar Goku pelo fato de Vegeta não aceitar ser mais fraco que ele. Há quem diga que a marca de Majin Buu faz referência a uma passagem da Bíblia que cita a marca da besta. Dessa vez vamos entrar numa vibe conspiratória novamente. Vamos falar sobre o dragão. O anime se chama Dragon Ball. Na Bíblia, no livro do apocalipse, o mal é representado pelo dragão. No anime temos Shinlong, que concede um desejo, mas assim como o diabo, que lhe dá com uma mão, ele te tira com a outra. Desde que o Goku usou as esferas do dragão, cada vez mais problemas apareceram em sua vida, mais inimigos, mais destruição, mais mortes. A cada vez que as esferas são usadas, menos paz ele encontra. Para ter o seu desejo realizado, ele precisa juntar as sete esferas do dragão. O número 7 faz referência aos sete pecados capitais. Falar do mundo espiritual aparentemente é uma coisa que chama muita atenção de Akira Toriyama. E quem assiste Dragon Ball há um tempo já está acostumado a ver personagens morrerem, irem para o mundo espiritual, serem ressuscitados pelas esferas do dragão, etc, etc, etc. E sempre foi possível ver referências claras ao inferno e a demônios. Sempre aparecendo não só no anime, mas no mangá, jogos e em filmes. Fazendo assim com que os demônios e seu reino sejam um cenário e uma classe corriqueiros na trama de Dragon Ball. Tendo em vista todas as referências citadas nesse vídeo, não tem por que pensar que Dragon Ball é um anime feito para promover o satanismo, práticas ocultistas ou ser parte de um plano de dominação mundial orquestrado pelos Illuminatis. Se tentarmos analisar todas as informações através de um ponto de vista neutro, é fácil perceber que o autor de Dragon Ball está à procura de inspiração em todo tipo de criatura mística, independente da cultura, folclore ou mitologia a qual pertença, seja ela de cunho religioso ou não. Mesmo que em alguns momentos durante o vídeo eu tenha seguido uma vibe mais conspiratória, a intenção foi justamente me aprofundar ainda mais no contexto, analisar melhor os detalhes e chegar a uma melhor conclusão. Sendo assim, na minha opinião, Dragon Ball é um anime como qualquer outro, tentando ganhar seu espaço no mercado, criando personagens com nomes, aparências e histórias cada vez mais chamativas. Mas é isso aí, antes de encerrar o vídeo, eu quero dar um recado e fazer um agradecimento especial a todos os membros do fã clube, todo mundo que apoiou o canal ao longo desse mês, vai estar aparecendo o nome das pessoas aqui na tela, são mais de 500 pessoas que entraram no fã clube, e se você não sabia e quer fazer parte, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo para você assistir, lá eu explico que você entra pelo aplicativo Amino, que você não precisa se preocupar em gastar dinheiro para entrar no fã clube, você pode usar as moedas do próprio Amino que você ganha entrando, usando o aplicativo. E na descrição também vai ter a lista de recompensas e vantagens que você vai ganhar por fazer parte do fã clube, como ter acesso a um chat exclusivo para falar comigo todo dia, poder ter a chance de participar de algum vídeo aqui do canal, como ter direito a conteúdo exclusivo, como prévias de vídeos, dicas, tutoriais, tudo isso só lá na área VIP do fã clube. Beleza? Tudo o que você precisa saber vai estar aqui na descrição, deixa o seu like no vídeo se você gostou, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, e fiquem ligados porque em breve vai ter muita novidade para vocês, muita coisa bacana, um conteúdo dinâmico, onde vocês participam comigo e me ajudam a produzir ainda mais conteúdo aqui para o canal. É nóis? Então é isso aí. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho